A do povo de Deus, a do povo de Deus Sarava Sarava Negra de babalupa, negra de babalupa, negra de babá Negra de babalupa, negra de babalupa, negra de babá Sarava Sarava Negra de babaluanda, filha do pai Oxalá Princesa negra de Angola, deusa do povo de lá Negra de babaluanda, filha do pai Oxalá Princesa negra de Angola, deusa do povo de lá O patalão, filha do pai Oxalá Sarava Negra de babaluanda, filha do pai Oxalá Princesa negra de Angola, deusa do povo de lá Negra de babaluanda, filha do pai Oxalá Princesa negra de Angola, deusa do povo de lá O patalão, filha do pai Oxalá Sarava O patalão, filha do pai Oxalá 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto